E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS Estamos com o 15º episódio, Detonado 5.0 de Dark Souls 3, fazendo uma Paladino Quality Build, personagem da vez É a gatinha Gertrudes, nível 56, atributos que eu upei até agora, Vigor 20, Conhecimento 18, Vitalidade 12 Eu não upei a Vitalidade ainda, veio no 12 e eu deixei desse jeito mesmo, Força 18, Destreza 14 e a Fé em 35 Permitindo que utilizemos a Estaca de Raio E logo de começo, eu já deixo bem claro que eu dei uma farmada em Joia Rústica Aonde farmar Joia Rústica? Na Grande Muralha de Lothric, ela dropa principalmente dos Grandalhões que usam o Halberd Dropou de um deles, a Joia Rústica pra mim Eu vou utilizar esta Joia para imbuir a minha próxima arma que eu vou usar no Detonado Qual que é a arma? Não, é uma Lancer, como eu havia comentado aí nos últimos episódios Mas é uma Machado de Matador de Dragões, não pode faltar nesse Detonado Não tem como, porque ele tá perfeito pra esse momento da nossa Build Ele precisa de 18 de Força, 14 de Destreza, é o mesmo que a gente tem no personagem E a melhor coisa dele é que dá pra imbuir com a Lâmina de Raio Que é um milagrezinho que precisa de 30 de Fé, eu tô com 35 de Fé, tá perfeito Fora isso, ele tem dano de raio intrínseco 105 divididos em Física e de Raio Então, ele é perfeito pra essa hora do Detonado Não tem outra arma que eu possa usar agora mais perfeita do que ela Que vai combinar com a nossa intenção Que é fazer o que? O Paladino A minha intenção inicial era só usar lanças e alabardas Armas gigantescas Mas eu vou ter que abrir uma exceção para Machado de Matador de Dragões Que é a arma que dropou lá do Creighton, o andarilho Vou deixar no mais 7 já Ficou com 178 divididos em Física e de Raio E pra melhorar ainda mais Eu coloco a Joia Rústica Olha ela aí, vai pra 224 O Físico Melhorou Então tá perfeito Além disso Vou dar uma comprada nos esqueminhas Armadura Preciso comprar uma armadura diferente Vou investir no sobretudo de Shantos Toda a armadura de Shantos Pra fazer o Fashion Souls Ficar linda Uma armadura Amarelinha Bonita E está na moda Olha aí, que lindeza Que maravilha Que alegria Que beleza Sub de nível Começar a colocar Fortitude 11 de Fortitude E partiu Antes de partir Colocar A lâmina de raio No lugar da estaca de raio Digo, bora Digo, bora Anor Londo Vamos pegar a terceira Cinzas de Lorde Ao todo são Quatro Para chegar ao final Essa já Terceira Que vai abrir o último caminho Principal Para os Príncipes de Lotric Que são Os detentores Da Quarta Cinzas de Lorde Ok, ok Agora é a vez do Aldrich Vamos ver se o Aldrich Vai ser difícil Logo após o Aldrich Tem O maior desafio Na minha opinião Que é a dançarina Do Vale Boreal Sem usar estes Acho que Capaz de Minhar Capaz do esquema Não dá muito certo Esse é o meu medo Esse é o meu receio De ficar muito tempo Lá tentando Mas se tiver que ficar Muito tempo tentando A gente fica Não tem problema não Esse machado Veio numa hora Providencial Porque É apelão É apelão Eu espero que ele Faça justo A sua fama De apelão Se eu Passar a lâmina de raio Seirol na mão E vou pra cima Farme em duas mãos Descer no lenha Tentei atacar o rabo Mas deu errado Fica usar uma cura já Cura mediana E tacou de novo isso Sério mesmo Você tá violento hein bicho Caiu e eu não soube escapar de novo Mas eu vou descer no lenha Usar outra cura mediana Mas primeiro Eu me escondo Atrás de um pilar Fica perto Já tá bufado O bicho já tá bufado Segunda fase Ele fica desse jeito Sai no fogo E quando ele desaparece Também Tem esse pequeno detalhe Das boadinhas Nascerem As magiazinhas Vêm me seguindo Quando ele soltar O golpe das flechas Você fica dando volta Olé Segunda não foi olé Eu tô tomando um couro Só pra finalizar Vim da peleja Tomei um couro Mas deu certo Que sofrimento Aldrich Devorador de deuses Derrotado Minha esquiva Totalmente porca Mas deu certo Deu pra ver Que o que fez a diferença Foi Se esconder Atrás dos pilares E Saber Ficar pertinho dele Porque se ficar de longe Ele só fica atacando magia Esse é um grande perigo Tem que dar um jeito De se aproximar Mesmo que tome um golpe Ali no contra-ataque Você vai estar ali Tirando o HP dele Essa aqui é a fita Assim que se ganha Mas o pilar é salvador Antes eu não sabia disso Se eu tivesse usando estas Até que não precisaria Tanto dos pilares Porque daria pra eu me esquivar Mas como Tô usando essa Milagre de cura Aí eu preciso de um tempinho Eu quero ver Como é que eu vou fazer Quando eu estiver na luta Contra Os príncipes de Lothric Ah lá Não tem muito onde se esconder Não Tem que ser praticamente Sem tomar hit Talvez Não sei A não ser que eu sumone alguém Ganhei minhas alminhas 99 mil Acho que foi isso Que apareceu ali Terceira cinza de um lord E alma de Aldrich Vou conversando com a Emma Foi transportada automaticamente Para a catedral de Lothric Conversando com a Emma Enquanto isso eu vou me curando Porque eu já vou enfrentar o chefe Ela nos deu a bacia de juramentos Que serve pra colocar aqui na frente E abrir passagem E se eu interagir aqui mais na frente O que acontece Vem alguém Tentar impedir O nosso progresso Quem é essa pessoa Já está esgurmitando Está expurgando o ácido Do além A dançarina do Vale Boreal Parente próxima de Axel Rose Vem imitando uma cobrinha Caiu Caiu Quero ver se vai dançar Quem é que vai dançar Recomendo totalmente Usar um osso de regresso Nessa parte Se você achar que tem muita chance De morrer Usa um osso de regresso Volta Gasta as almas Que você tem Pra se morrer aqui Não ter Essa Perda tão grande Toma aí no bracinho Eu vou rodelando Tomando tapa Mas eu vou rodelando Foi pra segunda fase Quando chegar na segunda fase Vai começar O peão da casa própria Eu vou pra longe Boco de novo Me recupero Opa Esse jeito eu não vou conseguir Me recuperar Sair de perto Corre, 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 corre Isso Me recupero E vou partir Comer ali de novo Libera Certo Tem que ser dançadinha De longe eu posso tacar E emitir força também Ai Ae 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 Derrotamos Ae 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 Ainda ganhei suas almas. Tô com 235 mil souls. Pra continuar a ocupação de Char. Que delícia. Vou voltar pro santuário. Elo de fogo. Caso você morra. Caso você volte pro santuário. Antes de enfrentar a dançarina. A fogueira mais perto é da. É do Vordit do Vale Boreal. Ali embaixo. É só subir as escadas antes do Vordit. Que vai chegar na. Catedral da Ema. E emitir força serviu. Foi legal. Vou ver lá em ação. Fortitude. 18. Eu precisava de mais conhecimento. Chegar a quanto pra ir 4 de. Espaço de conhecimento. 24 de conhecimento. E fortitude em 15. Tá certo. Gastei tudo. Vender. Vou dar uma conferida. Se tem almas. Que eu posso trocar com o Ludlet. Vamos ver se tem alguma coisa. Certo. Transposição. Alma da dançarina. Recuperação alta de HP. Para si. E a grande área. Eu preciso de 45 de fé. Eu não vou colocar 45 de fé não. O que mais? O que mais? Armas diferentes. Alma de dançarina. Dá pra pegar espadas encantadas de dançarina. Não compensa pra gente. Arco longo da lua negra. Não compensa de int. Então tá bom. Não tem nada de muito. Nada de muito coisado. Seguindo em frente daquela área mesmo. Pra dançarina. Tem um esquema do Pachias. Que eu tenho que fazer aqui em Firelink. Comprar a chave. Custa 20 mil na serva do santuário. Eu vou fazer isso. Se eu conseguir juntar as almas agora. Tomara que eu consiga. Tenho dois caminhos pra seguir. Tem o caminho do Oceiros. E o do Príncipe de Lothric. Eu não sei qual que eu vou fazer não. Vou decidir agora. Colocar a bacia de juramento. Aí abre o caminho pra nós. A escadinha foi revelada. Lembrando que desde o começo. Da primeira vez que chega na catedral. Tem como matar a Ema. Aí matando a Ema. Já fica tranquilo e favorável. Já dá pra vir pra essa área. Depois de matar a dançarina. Obviamente. Mas desde o começo dá pra fazer isso. Eu vou fazer primeiro o caminho do Oceiros. Tem algumas coisas aí no caminho. Que talvez me interesse. Eu não vou matar todo mundo não. Só vou deixar o atalho aberto. E ele veio atrás de mim. Não é possível. Cavaleiro. O justiceiro veio atrás de mim. Sai de mim, cavaleiro. Não quero saber de você não. Ó, tem um pedaço de titanita. Eu vou até me curar um pouco. Cavaleiro tá ali em cima. Eu não sei se ele me esqueceu. Aqui é bom ter bomba incendiária. Tanto a negra quanto a normal. Pra quê? Tacar naqueles bichos que... A fraqueza deles é isso mesmo. Ó o presentinho! Será que eu acerto a outra? Acertei! Na rabeleta! Ó, eu tô conseguindo acertar bem de longe, hein? Aqui de cima. Ele tá quase vindo aqui onde eu tô. Tô no bravo. Agora ele veio. E quando ele chega perto eu não consigo acertar. Calma aí na cabeça. Tchau, cobrona! Forte abraço! Ali atrás tem um anel de sacrifício. Que não me interessa muito. Aqui em cima um cavaleiro nervoso. O que me interessa aqui? Por que que eu tô aqui? Na grande verdade. Só pra abrir o atalho. Pegar uns pedaços de titanita. Garra. Armadura de ninja. Peguei toxic. Meu! Tô com toxic. Deixa eu me curar do toxic. Eu não tenho nada pra me curar do toxic. Putz. Eu achei que eu tinha um musgo roxo florescente. Gastei tudo na capital profanada. Aí é um pesadelo para nós. Essa situação. Bom, já vou deixar aberto. Porque não custa nada. Usar o weapon art pra lutar contra o toxic. Cama de titanita. Escravinhas, escravinhas. Mais importante é abrir o atalho. Very good. Mais pedaços de titanita. Eu preciso de quatro. Pra continuar upando. É isso mesmo. Dali pro final da área já tá fácil. Eu já vou começar. A área do castelo. Não preciso matar todo mundo. Posso passar correndo até. A próxima fogueira. Tem uma pessoa pra sumonar. O Lux. Fogueira da caserna do dragão. Olé. Tomei uma na cabeça. Vamos acender na fogueirinha. Tem muita gente pra sumonar. Mais pedaço de titanita. Eu vou pra cima. Ah, esse do machadão. Que dropa uma joia rústica. Aqui pra frente também tem uma joia rústica, hein. Caso você ainda não tenha pego. Cara forte. Braseirinho. E vou continuar um pouco a exploration. Nesta área. Matar esses dois dragões aí de cima. Dois? Cadê o outro? Só tem um. Ué. Como assim? Aí já formei quatro pedaços de titanita, hein. Meu machadinho daqui a pouco fica mais forte. Aqui o negócio é se garantir na esquiva. Porque não vale a pena ficar matando esses bichos. Ó, uma joia rústica, caso você não tenha pego. A anterior. Eu vou passando pelo cantinho pra não tomar o fogaré. Aqui eu não preciso matar ninguém. Só vou até a alavanca. Olha aí que maravilha. Grande alma lutador fatigado. Sigo em frente. Sigo em frente. Para no final. Chegar onde eu queria chegar. Ih, tá bugada. Tá tudo verdinha. De vez em quando buga essa área. As texturas, os gráficos. Eu não sei porquê. Mas eu já vou abrir esse atalho. Vai lá perto da fogueira, da primeira fogueira. Ó, tem o sinal do Egon de Karim. Que vai me ajudar totalmente no próximo chefe. Aqui, uma ali ferrujada. Mais caminha de titanita. Quantos que eu tô? Com duas. Preciso de mais cinco, eu acho. E aqui fora. Anel de lágrima de pedra vermelha. E um outro sininho para nós. Olha o que eu perdi de HP. Caindo mais uma vez. Tinha um sino de Kaita. Sininho de Kaita. Voltar pro santuário Sinério. Bela. Depois eu tenho que pesquisar Pra que que é melhor o sino de Kaita. Talvez ele seja melhor para Os Milagres Dark. Provavelmente ele deve ser o melhor. Opa, meu papo não é com ela. Com a serva do santuário. Vendi as almas brancas. Estou com 23 mil agora. E já posso comprar a chavezinha de 20 mil. Com a chave de 20 mil. Eu posso abrir a porta da torre. Sementinha caiu ali da árvore gigante. E essa torre nos dá acesso a nada mais, nada menos que o ninho. Onde fazemos as trocas. É o telhado de Firelink. Uma linda visão. Realmente maravilhoso. Antes de ir lá pra cima eu já... Faço o que tenho que fazer no ninho. E caiu demais. Que isso? Aqui o atalho da escadinha. Eu vou ver o que que dá pra trocar. No ninho. O meu objetivo é pegar o set todo do Soler. Eu não garanto que agora eu vou lembrar. Tudo que eu tenho que colocar. Eu sei que um desse eu tenho que deixar. Mas como está equipado eu não estou conseguindo dropar. Eu vou dropar. Um osso de regresso. Ué, não trocou não. Ah, tem que vir mais pro lado. Ah, eu já tinha pego. Eu já tinha pego isso. Eu já troquei o osso de regresso. Eu não estava lembrado. Eu ganhei alguma parte da armadura do Soler já. Ah, foi o bracelete de ferro. Fiz no primeiro episódio. Quais são as outras coisas que eu tenho que deixar? Um Sig Brawl. Armadura do Sol. Armadura do Sol. Armadura do Soler. Já temos a parte do tronco. E o braço. Falta a perna. E o elmo. Eu só não lembro quais são os itens. Agora eu não estou lembrando, pessoal. Infelizmente, vou ter que passar aqui depois. Talvez uma semente de árvore gigante. Sim, perneira de ferro. Só falta o elmo. Um braseiro. Não, não é o braseiro. Pode reparação? Ah, lembrei qual que é. É a urna de raio. A urna de raio eu não tenho nenhuma aqui comigo. Mas eu sei onde pega. Beleza. Por enquanto está bom. Vou pegar umas partezinhas. Isso é o que interessa. O objetivo é conseguir suportar a armadura do Soler. Ela é forte. Combina totalmente com o paladino. Passivo para cima. A porta já veio aberta. Faz parte da armadilha de pátias. Pátias sempre sapeca. E sempre travesso. Alma de guardia de fogo. Daqui a pouco vamos entregar para a guardia de fogo. Isso aí vai permitir remover o símbolo das trevas. Caso eu não queira mais esses símbolos. Estes. Dá para remover. Só que aí vai perder a quest do casamento. Do Dark Lord. Olha ele nos trancou. O pátio de novo ele nos trolando. O objetivo é pegar o item que está naquele corpo da pedra. Tem que dar um pulo meio arriscado. Olha o tanto de gente que morre. Tem que estar nesse pulo. Vamos ver como o pessoal morreu. Olha esse morreu. Provavelmente eles não devem estar fazendo o pulo do gato. O pulo do gato é apertar R1 durante a queda e dar o pulo de ataque. Dificilmente você vai morrer. Se fizer pulo de ataque. Ih. Eu morri. Teria que ser um pouquinho mais para a esquerda. Triste. Triste. Tenho que cair um pouquinho mais para a esquerda pessoal. Você vê. A queda é maldita. A queda é o que mais me mata nesse jogo. O bom é que não foi à toa. Que eu tenho. Tenho pátios para conversar. Coloco na segunda opção. Recusar o perdão. Não perdoa. Ganhar uma moeda enferrujada. Aí sim. Eu vou me redimir agora. Vou fazer o pulo certo. Agora o bicho vai pegar. Devolvo minhas almas. Não tem muita, mas é o que eu tenho. De novo. Agora foi. Toda a armadura da guardiã do fogo. Fire Keeper. Ih. A del de Estus. Aumenta a força do Estus. Aqui é onde tinha o mestre da espada. Bom. Parece que por enquanto era isso mesmo que eu tinha para fazer. Eu preciso de uma horninha de raio para completar o set do Soler. Ficar com o set todo. Mas por que não? Já dá uma olhada. Perneira já peguei também. E um elmo parecido com o do Soler. Nem precisa. Ficar sem elmo desse jeito. Já dá estilo. Olha aí. Que lindo. Eita. Nois. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou. Não esqueça de apoiar o canal. Dê um joinha. Dê um favorito. Deixa um comentário bonito. E se inscreve no canal. Se ainda não está inscrito. Até o próximo episódio. Faladina. E se inscreve no canal.